Essas vítimas, na verdade é um casal de idosos, eles são do Mato Grosso do Sul, mas os bandidos, os criminosos, atuam aqui na capital. O prejuízo foi de 80 mil reais com o golpe do novo número. E quem vai explicar pra gente direitinho como funciona essa nova modalidade de crime é a titular aqui da Delegacia de Investigações Criminais, a Mayara Rezende. Muito obrigado pela participação aqui, delegada. Como funciona esse golpe e como foi a tática dos criminosos? Bom, esse golpe na verdade já não é tão novo, já é um velho conhecido e a imprensa tem divulgado bastante, inclusive, como é que ele funciona. O golpista, ele consegue a foto de algum familiar seu, consegue algumas informações privilegiadas quanto a familiares ou amigos, habilita um aplicativo de mensagens com a foto desse ente seu que depois se disse, que disse seu parente, faz contato via aplicativo de mensagem e, por algum motivo, ele começa dizendo que teve que trocar o número. Depois disso, a conversa já flui e ele já vem e já fala que está precisando de um auxílio financeiro. Nesse caso em especial, o golpista se passou pela filha do casal de idosos, que é médica. Ele disse que ela estava precisando pagar fornecedores da clínica. E, então, os pais, de pronto, já se disponibilizaram a cooperar com a filha. Primeiramente, ele pediu uma contribuição de 30 mil reais. Como ele viu que o depósito, a transferência foi feita logo em seguida, ele já pediu mais 50 mil. Aí já totalizou 80 mil reais. Depois disso, eles ainda tentaram pedir mais 80 mil. Quando, então, o casal de idosos desconfiou, acabou comentando a situação com parentes, que os orientou a procurar a polícia civil daquele estado. A partir de então, a polícia civil acabou... Nós tivemos acesso a essas informações. Lá eles foram orientados que haviam, de fato, caído em um golpe. Essas informações foram passadas para a polícia civil do estado de Goiás, que, com as diligências efetuadas, culminou com a identificação dos dois titulares dessas contas bancárias e com a prisão de um deles, inclusive, que ocorreu na sexta-feira. Até a finalização da investigação, nós acreditamos que a prisão será cumprida. E também a prisão em desfavor do outro titular dessa conta bancária. Infelizmente, não foi possível recuperar esse valor, que é significativo, porque quando nos foi passada, inclusive, a situação vinda da polícia civil do Mato Grosso, esse valor já havia sido sacado, porque o saco ocorreu rapidamente, na mesma data em que o golpe foi aplicado. Doutora, olha, foi bom a senhora dar essa explicação, que fica a dica aí, para que as pessoas não caiam neste golpe, quando, principalmente, o número novo de algum familiar aparecer ali nos contatos de aplicativos. E só para a gente encerrar, Silvia, tem um detalhe interessante, que esse homem de 35 anos, ele foi preso porque teria emprestado a conta. Ele negou a todo momento que teria feito isso, só que no celular dele vocês encontraram uma surpresa, né? Exatamente. Apesar dele ter negado o envolvimento, nós conseguimos, ao verificar o celular dele, que no site de buscas do aparelho celular dele, tinha lá a seguinte pesquisa, né? Caso de prisão em caso de empréstimo de conta, né? Então, ou seja, apesar dele ter negado, ele estava bastante curioso para saber as consequências de quem empresta a conta nessa situação. Delegado, obrigado pela participação.